Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Defensoria Pública do Pará realiza ação de cidadania em Belém. Multirão do trabalhador atende pessoas que precisam de seguro desemprego. Curso de licenciatura indígena da UEP é avaliado pelo Conselho Estadual de Educação. Crianças devem frequentar dentistas desde o início da dentição. Biblioteca Arthur Viana em Belém recebe doações de livros. Uma série especial na Semana Nacional dos Museus. E uma entrevista sobre os direitos da criança e do adolescente. Hoje é segunda-feira, 19 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a construção da cidadania. Neste final de semana, uma ação cidadã aconteceu no Centur, em Belém. Ela foi promovida pela Defensoria Pública do Pará, em parceria com diversas instituições. Muitas pessoas procuraram os serviços da ação cidadã. A Polícia Civil, um dos órgãos parceiros da ação, disponibilizou 500 cédulas para a emissão de carteira de identidade. Um dos serviços mais procurados. É importante para a população, para o atendimento do cidadão que necessita do documento. E essas ações, junto entre os órgãos, a parceria e convênio entre os órgãos, facilita para a população. Graças a Deus a gente conseguiu atender todo mundo, as prioridades, as cenas que a gente disponibilizou de 500. A Alexandra foi assaltada e veio tirar a documentação. O atendimento foi satisfatório. Está ótimo, está bem ágil. Eu pensei que ia sair daqui bem mais tarde, mas vou sair daqui por meio dia, por aí pouco. Júlia precisa cadastrar os filhos no Bolsa Família e está tirando a identidade com o nome de casada. Porque eu tenho só de solteiro, aí como eu vou cadastrar eles no Bolsa Família, aí eu estava precisando tirar de casada, né? Passar para casado. Aí por isso que eu estou aqui. As pessoas também contaram com serviços de saúde. Lena aproveitou para se vacinar contra a gripe. Para nós que, às vezes, o acesso, para quem trabalha também, a correria do dia a dia, é muito bom. Tirar um sábado para vir cuidar de si, né? As ações foram promovidas pela Defensoria Pública em parceria com outras instituições. O objetivo da ação é beneficiar os legalmente assistidos pela Defensoria Pública, todas as pessoas que não têm condições de pagar um serviço, como emissão de documento, por exemplo, casamento comunitário ou uma assistência jurídica, ou seja, um honorário advocatista. Aqui as pessoas puderam tirar documentos como RG, Certidão de Nascimento, CPF e também puderam realizar casamentos comunitários. Todos os serviços oferecidos pela Defensoria e também órgãos colegiados foram gratuitos. Todos os serviços que estão acontecendo aqui, fora os da saúde que vieram como parceiros, acontecem durante todo o ano em nossa instituição. Emissão de documento é feita com o balcão de direitos que fica na Ode Almeida, em frente também ao estacionamento do Lago da Palmeira. Assistência jurídica é feita constantemente. A orientação jurídica é importante ressaltar que o primeiro atendimento é feito via agendamento pelo 1, 2, 9 e que toda a equipe vai orientar quais são os procedimentos de acordo com a necessidade demandada pela pessoa interessada. Davi e Wanda oficializaram a união aqui. Um momento de grande alegria. Porque eu acho que quem ama verdadeiramente se casa. Acho que é um passo que realmente que eu dei muito importante na minha vida, mas eu acho que uma pessoa certa vale tudo a pena. Vale isso. Muito feliz. A semana de conciliação e execução fiscal, aliás, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizou cerca de mil acordos durante os 10 dias de atendimento. O imposto mais procurado para negociação de débitos foi o IPTU. A Prefeitura de Belém estabeleceu um decreto em que as condições especiais de negociação foram usadas durante esta semana. As dívidas puderam ser parceladas até 60 vezes com desconto de até 90% sobre juros e multas. A próxima semana da conciliação em execução fiscal está prevista para ocorrer em setembro deste ano. E vamos falar do mutirão do trabalhador. Quem precisa de correções para conseguir o seguro desemprego formal compareceu neste final de semana ao Centro de Eventos Benedito Nunes, em Belém. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Pará realizou o segundo mutirão ao trabalhador. E esse mutirão é justamente para a gente poder absorver essa demanda que estava reprimida, em razão do praia ter sido interditado. Mas a gente está aqui na universidade, já em parceria, esse é o segundo mutirão que nós estamos fazendo, para atender a nossa expectativa de ontem, hoje e até domingo, atender 3 mil pessoas. E aí a gente está fazendo essa mobilização, montando uma estrutura, buscamos um espaço adequado para receber o trabalhador. E agora é processar esse trabalho, mas fica assim, bem entendido. Esse trabalho é recurso do seguro desemprego formal, não é recurso de pescador. Esse é o grande diferencial que às vezes as pessoas confundem, recurso do seguro desemprego formal com o do pescador. Aqui é o formal. O público-alvo do atendimento desse mutirão promovido pela Superintendência são os trabalhadores que tiveram problemas no recebimento do seguro desemprego formal. Nós temos órgãos conveniados com o Ministério do Trabalho que já recebe o seguro desemprego. O trabalhador, quando sai do emprego, ele vai lá e dá entrada. Se gerar um problema de ordem de divergência, tipo, por exemplo, a empresa A cadastrou ele com PIS, com número. E a empresa B, com outro número, dá divergência, bloqueia, para poder entender qual é essa divergência. Aí a gente que analisa essa problemática. A ação atendeu os trabalhadores que precisam entrar com recursos para o desbloqueio do seguro, como o seu Luiz, que recebeu o atendimento e agora vai aguardar a ligação da Superintendência. O meu atendimento foi excelente. Carlos já foi atendido e deve esperar o contato da Superintendência de 15 a 30 dias. Até agora foi boa, né? Vamos ver daqui a 30 dias. Vai ser melhor, né? Só aguardar. Só aguardar. Maria veio do interior para entrar com recurso. Aqui está ótimo, né? Por causa do que me vim do interior, saí de lá meia-noite, cheguei, sei lá da manhã em 15, cheguei, estou sendo atendido. É graças a Deus que está sendo uma bênção, entendeu? Estou esperando mais de um ano por isso. Está maravilhoso. Até agora está ótimo. E agora nós vamos falar do novo preço da passagem de ônibus. A tarifa dos coletivos na região metropolitana de Belém passa a custar R$ 2,40 a partir de hoje. A CEMOB anunciou a nova tarifa neste sábado. Os valores das passagens de micro-ônibus e do trajeto entre Belém e Mosqueiro também sofreram reajuste e passam a custar R$ 3,90. Os novos valores foram sancionados e publicados hoje no Diário Oficial do município. Após balanço positivo nos primeiros meses do ano, a indústria automotiva paraense teve uma leve retração no mês de abril. Segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá, cerca de 12 mil veículos foram emplacados no estado. O segmento de automóveis e comerciais leves tiveram um aumento de 1,83%. O setor de caminhões, que apresentou quedas no primeiro trimestre do ano, teve aumento de 96,55% no mês de abril. Já o setor de motocicletas, que sempre apresentou crescimento, desta vez teve sua primeira queda do ano, com pouco mais de 7.400 motos. Entre os municípios, Belém continua tendo maior volume de vendas no setor de automóveis do estado. Ontem foi celebrado em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma série de atividades e campanhas acontecem pelo país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade do problema. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Osmar Pancera, diretor da Rádio Margarida, sobre os direitos da criança e do adolescente. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E é importante a gente lembrar que esse 18 de maio, ele surgiu aqui no Brasil devido, em 1973, uma menina de apenas 8 anos. Ela foi morta, antes disso ela foi estuprada, ela foi drogada por uma família muito tradicional capixaba. Osmar, é importante também a gente ressaltar nesse sentido, por que essa violência acontece até hoje? As nossas crianças, os nossos adolescentes ainda são tão abusados sexualmente. Existe um histórico no Brasil, é aquela situação da criança ser considerada uma menor. Até hoje ela é dita por muita gente como menores. Menor é somente a idade, menor de 18 anos. Mas isso denota uma concepção já antiga com relação à criança, culturalmente falando, que é a concepção menorista com relação à criança, que ela não é portadora de direitos. Então, a criança passa a ser considerada como objeto, objeto da família, objeto dos parentes próximos. Então, agora, a criança na concepção integral do direito, na concepção de proteção e guarda dessas crianças, ela é um sujeito portador de direitos, como qualquer outra pessoa, desde o seu nascimento, desde o ventre, desde antes, desde a concepção. Então, culturalmente falando, tem muitas coisas que precisamos trabalhar, tem muitas coisas na nossa sociedade que precisam ser trabalhadas, para que a gente possa exercitar e viver esses direitos. Nós já temos leis suficientes para que isso possa ser feito. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, que vem mudando essa concepção da criança como não sendo portadora de direitos, como não sendo um sujeito de direitos. Então, desde 1990, se trabalha fortemente na divulgação e na efetivação do ECA, para que isso mude, para que a criança seja vista dentro de um sistema de proteção integral, onde se inclui a participação e a responsabilização da família nessa educação, da comunidade, da sociedade e do Estado. Quando você fala que existem leis, a gente fala um pouquinho da questão da impunidade, você acha que contribui para o aumento dessa violência contra as crianças e adolescentes? Antes que você responda, eu lembro que você que está em casa pode participar da nossa entrevista através do 40069211. Eu converso com o Osmar Pancera, se você tiver alguma dúvida, basta ligar para a gente que a gente responde. Então, a impunidade, ela também é muito forte nesse sentido? Vou lhe dar um dado que não é tão distante, é um dado que a gente considera ainda de alguma maneira atualizado. Há cerca de uns três anos passados, uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado levantou aqui, ela foi erroneamente tratada como CPI da pedofilia, mas na verdade ela levantava casos de abuso e exploração sexual aqui no Estado do Pará. Então, de 2005, mais ou menos, até 2010, foram levantados que houveram cerca de 25 mil casos de abuso e exploração sexual no Estado do Pará. Sendo que se considera que a cada 25 mil casos levantados em todo o Estado durante o decorrer desses cinco anos. Então, a cada caso levantado, se faz uma projeção de que existem cinco outros casos que não foram relatados. Então, esse índice, lamentavelmente, essa totalidade, nesses cinco anos, pode ter alcançado a cerca de 100 mil casos de abuso e exploração sexual. Agora, por quê? Vamos dizer, esse relatório também aponta coisas que os órgãos oficiais, tanto do governo brasileiro quanto órgãos internacionais, também apontam o seguinte sentido, que a impunidade incentiva esse tipo de situação, ela não... Essa impunidade, ele realmente faz com que... A falta de apuração desses casos faz com que esses casos continuem ocorrendo. A ausência do Estado, está certo? Em determinadas localidades, como, por exemplo, promotorias, juizados, os conselhos municipais, a implantação efetiva, hoje em dia já se tem, né? Os conselhos tutelares e do conselho de direito, mas é efetivamente a proteção do Estado, né? E a presença do Estado garantindo esses direitos da criança e do adolescente, também faz com que essas situações proliferem. E também a falta de informação, está certo? A sociedade, falta de esclarecimento, dizer que essas coisas não podem ser tratadas de forma natural, ou então como uma coisa cultural que é assim mesmo, não. Ou seja, tem que se garantir o direito do ser humano, o direito da criança e do adolescente. A denúncia, ela tem um papel importante nesse sentido? Sim, muito importante. Os mecanismos vêm sendo criados com a efetivação do ECA, desde o ano de 1990. Existe o Disque Sem, o Disque Denúncia, existe a nível estadual o Propaz, está certo? Que é um programa que vem atender especificamente vítimas de abuso e exploração sexual. Então, existem já os mecanismos, existem os conselhos tutelares, está certo? Onde é a primeira porta de acesso a essas situações, assim como outras violações dos direitos da criança e do adolescente, agressões físicas, negligência, abandono, maus tratos, está certo? Situações que envolvem, inclusive, medidas infracionais por parte da criança e principalmente a partir do adolescente e do jovem. Uma concepção errônea de que não existem medidas sócio-educativas com relação a esse adolescente que cometeu algum ato infracional. Pelo contrário, todas essas medidas estão previstas em leis, o que elas precisam ser aplicadas. Então, a denúncia é realmente um colaborador forte. A sociedade tem que se manifestar. A comunidade, a nossa sociedade no estado do Pará, a comunidade católica também, tem que exercitar essa vivência de seres humanos, ou seja, que estamos garantindo os direitos das nossas crianças. E aliado a essa questão da denúncia, a gente tem as redes de proteção, como por exemplo, entidades como a Rádio Margarida, da qual você representa, que faz esse papel de conscientizar a sociedade sobre seus direitos. É, nessas redes estão chamadas, ou as redes de proteção, ou sistemas de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Dentro dos sistemas de garantia se incluem todas as instituições que trabalham, né? O Juizado, Defensoria, Ministério Público, o órgão estadual prestando serviços, a Secretaria da Educação, de Saúde, e também a sociedade civil, da qual a Rádio Margarida faz parte, está incluída, né? A Rádio Margarida tem, há muito tempo, efetivamente, desde a divulgação, logo posterior à divulgação do ECA, em 1990, a Rádio Margarida é criada também, é criada a Rádio Margarida em 1991, e desde a sua fundação, ela vem trabalhando prioritariamente em defesa da criança e do adolescente. Então, notadamente, desde o ano de 2000, desde 1991 nós trabalhamos em defesa da criança e do adolescente, mas desde o ano de 2000 a Rádio Margarida vem produzindo materiais educativos, em áudio, vídeo, portal, materiais escritos, subsidiando essas redes e esses sistemas de garantia, subsidiando os agentes sociais que trabalham em defesa da criança, para que tenham materiais educativos em áudio, vídeo e materiais escritos, que subsidiem essa prática deles, esse trabalho deles junto com a população, nesse contato de esclarecimento, levando informações, comunicação e serviços à população. Osmar, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Eu lembro que a Fundação Nazaré de Comunicação também é uma parceira da Rádio Margarida. A gente sempre faz esse papel também de promover essa proteção da defesa, na verdade, a defesa das crianças e dos adolescentes. Marcos, eu volto aí com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Osmar. A enchente do rio Tapajós já encobriu as praias de Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Defesa Civil, o nível está subindo de 2 a 4 centímetros por semana. No sábado, o nível do rio Tapajós teve uma rápida subida e assustou os comerciantes do centro da cidade. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito precisou interditar alguns trechos e novas bombas foram instaladas para fazerem a sucção da água dos pontos alagados. E vamos falar de educação. Muitos estudantes estão com dificuldades para fazer a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para facilitar este processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP divulgou os melhores horários para se fazer a inscrição. Antes das 9 horas da manhã, entre as 2 da tarde e as 6 da tarde e após as 9 horas da noite, são os horários indicados pelo INEP para fazer as inscrições. Segundo o Instituto, nesses horários há um menor acesso ao sistema, facilitando as inscrições dos candidatos. Apesar dos transtornos, o INEP afirma que o sistema está funcionando normalmente e que suporta cerca de 200 mil acessos simultâneos. A expectativa é que até o dia 23 de maio, último dia de inscrições, mais de 8 milhões de pessoas estejam inscritas no Enem 2014. Nesta manhã, servidores da Universidade Federal do Pará bloquearam os portões de acesso à instituição. Em greve, desde o dia 17 de março, eles aguardam uma resposta do governo federal sobre as negociações. Todos os portões foram fechados. De fora era possível ver a universidade vazia. Alunos, professores, servidores e pesquisadores foram impedidos de entrar na UFPA. Eles fecharam a universidade sem consultar as outras categorias. Se tem funcionário, tem professor, tem estudante. Só os funcionários estão em greve. Eles não estão respeitando o direito de ir e vir dos outros. Para não perder a viagem, este jovem sentou na calçada da universidade para estudar. Eu moro aqui nas Redondezas, mas de onde moro para cá é bastante distante e eu venho a pé. E aqui estou esperando para ver se o portão é liberado, para pelo menos eu não perder o meu dia de hoje de estudo. Para não perder também esse dia de estudo, eu estou aqui na frente do portão estudando. Os técnicos administrativos estão em greve desde o dia 17 de março em todo o Brasil. O ato radical de hoje foi determinado pelo Comando Geral do Movimento. A aglomeração permanece ao redor dos portões porque há rumores que a qualquer momento os técnicos liberem a entrada. Isso porque a justiça já foi acionada contra o movimento. No último portão foi liberado o acesso apenas de pacientes do Hospital Betina, que mesmo assim não conseguiram atendimento. Ah menina, foi difícil. Difícil, tive que descer no final da linha e pegar outro para vir para cá. Aí amanhã eu vou ter que voltar para remarcar. Mandar remarcar o exame da minha neta. E agora? Agora eu vou e volto amanhã aqui, que é obrigado. Eu vou voltar amanhã aqui no remarcar. Esta semana a UFPA cedia o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Cerca de 2 mil estudantes chegaram hoje para participar do evento e também não puderam entrar. Sinceramente eu fico extremamente envergonhada porque é a primeira vez que está vindo para o nosso estado. E questão do nível norte. E está atrapalhando muito. As pessoas estão reclamando da cidade porque, enfim, o evento está acontecendo aqui. O curso de licenciatura intercultural indígena da UEPA foi avaliado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará, que observou requisitos como a estrutura física, a formação dos professores e os componentes curriculares. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, esse é o único curso para a formação de professores indígenas em todo o estado do Pará. Para falar sobre esse curso e também a avaliação, está aqui ao meu lado a professora Joia Malencar, que é coordenadora do curso de licenciatura em educação indígena. Professora, obrigada por conversar conosco. Qual a importância desse curso, dessa formação para a população indígena? Bem, esse curso ele proporciona a formação em nível superior para os professores indígenas. Hoje nós já contamos com seis turmas e ele é muito importante para a própria qualificação dos professores que atuam nas escolas indígenas no estado do Pará. Agora foi realizada a primeira avaliação de reconhecimento do curso. O que é avaliado nesse momento? Então, por se tratar de um curso específico para professores indígenas, nós também seguimos toda a legislação, todo o amparo legal que orienta o desenvolvimento do curso. Então, nós recebemos essa primeira avaliação pelo Conselho Estadual de Educação, onde ele avaliou vários itens relacionados ao curso de licenciatura intercultural indígena da UEPA. O que essa avaliação propõe e a partir daí, que caminhos traçar para que seja mais efetiva essa educação, essa formação? Então, é muito importante porque a comissão avaliadora, ela é composta, é indicada pelo Conselho Estadual de Educação. Ela verifica todos os critérios em relação à estrutura física, em relação ao projeto político-pedagógico, em relação ao quadro de docentes que atuam no curso, a qualificação desse quadro docente e também escuta os alunos para ver, para perceber o que os alunos acham do curso, ou se o curso está indo bem. Então, para a gente é muito importante. Muito obrigada por suas informações, professora. Carolina Guimarães, para o Nazará Notícias. E na última quinta-feira, o Conselho Estadual de Educação do Pará aprovou três cursos de graduação da UEPA. Os cursos reconhecidos foram Engenharia Florestal, em Belém, Marabá e Paragominas, Tecnologia de Alimentos, em Belém, Cametá, Castanhal, Paragominas, Redenção e Marabá, e Licenciatura Intercultural Indígena, em São Miguel do Guamá e em Marabá. Nesta manhã, a imagem de Nossa Senhora, auxiliadora da paróquia do mesmo nome, visitou a Fundação Nazaré de Comunicação. O Parco Geicimar Santos acompanhou a visita e presidiu a missa que houve com a presença dos funcionários da Fundação Nazaré e de devotos da Santa. A imagem está realizando uma série de visitas a instituições e paróquias até o dia da festa de Nossa Senhora Auxiliadora, que será celebrada no dia 24 de maio. É uma grande alegria estarmos aqui na Fundação Nazaré e, sobretudo, aí na sua casa, para trazermos uma das mais belas e mais de Maria. Claro, já sabemos que o nosso ícone primordial é Nossa Senhora de Nazaré, mas ela é a mesma. E, com isso, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, ela tem uma grande programação vasta, mas, sobretudo, no processo de evangelização no bairro dos Águas Brancas e onde fica a sua matriz, que é no bairro do Aurá. Olá, este ano, com o tema Maria, Mãe do Salvador e da Igreja Missionária, queremos homenagear a paróquia onde nós estaremos completando três anos de fundação. E, com isso, a festa, o processo, o amor, a devoção à Maria, ela se estendeu e se estende de uma forma tão grande nesses dois bairros, porque nós queremos estarmos junto com a família. E Maria é o ícone primordial também do processo do missionário da Amazônia, mas da nossa paróquia, que ela tem este título. Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consome E você acompanha ainda nesta edição Crianças devem frequentar dentistas desde o início da dentição. Biblioteca Arthur Viana, em Belém, recebe doações de livros e uma série especial na Semana Nacional dos Museus. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de agropecuária. O setor gerou menos emprego no primeiro trimestre deste ano. Um balanço do Diaese apontou queda de 0,14% na geração de empregos no setor de agropecuária brasileira, o que representa menos de 79 postos de trabalho. Neste mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 188 postos. Os dados mostram ainda que no mês de março, a maioria dos estados brasileiros apresentaram saldos negativos no setor de agropecuária. O Pará teve um saldo bem expressivo com um número de 484 desligamentos. Tocantins apresentou neste mesmo período a maior geração de empregos formais. No norte, o total foi de 4.040 admissões contra 4.592 desligamentos. Uma equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico de Brasília viajou para Porto Velho, em Rondônia, para avaliar a situação do complexo turístico da estrada de ferro Madeira Mamoré. O local foi inundado pela enchente do Rio Madeira, que atingiu um nível histórico de 19 metros e 74 centímetros. Os cuidados com a saúde da boca devem ser frequentes e tem que começar desde cedo, com a limpeza após a amamentação e com a escovação ao nascer do primeiro dente. É importante que as crianças passem a frequentar os dentistas desde o início da dentição. Um puxãozinho e pronto. Paulo, de apenas 5 anos, acabou de fazer uma ação muitas vezes dolorosa para as crianças. Arrancar o dente. Antes desse momento, ele recebeu orientações e carinho. Gosto da minha dentista. Ir ao dentista é fundamental. As visitas devem começar a ser feitas ao nascer do primeiro dente. Toda vez que nascer o dente, você deve ter a orientação de como cuidar desse dente. Então, a gente orienta as mães. Começou a nascer os dentes, você começa a higiene. Inicialmente, você começa com a gase. E à medida que os dentes vão nascendo, tendo um tamanho maior, você passa por uma escova de dente. As visitas podem ser feitas de 6 em 6 meses para manter a boca da criança saudável. Se a criança tem uma alimentação que é rica em açúcar, não escova bem os dentes, ela precisa ter uma frequência maior no dentista. Agora, se ela tem a orientação, segue isso em casa, esse autocuidado, de 6 em 6 meses é um momento, um tempo ideal. Quando a criança vai para uma consulta de prevenção, ela é uma consulta agradável. Então, com a criança, a gente consegue conquistar e fazer com que ela goste de escovar o dente, que ela goste de visitar o dentista. Então, esse é o primeiro ponto positivo. E segundo, quando ela vai cedo, dificilmente ela vai ter algum problema já instalado. E a gente pode manter essa saúde na boca. Aqui, eles recebem todo o cuidado e tratamento. Mas não basta apenas vir ao dentista. A higiene bucal deve ser um hábito diário estimulado pelos pais. As crianças gostam de imitar os pais. Então, você deve escovar o dente na frente do seu filho, para que sirva de exemplo. Mesmo com a correria diária, Socorro procura saber se os filhos escovaram os dentes. Sempre tem, tem que ter, né? Mesmo que seja à noite, quando se chega, e perguntar mesmo. E depois do jantar, olha, vamos lá, escovar os dentes, bora, escovando os dentes antes de dormir. Mas não são só os pais que ensinam. As crianças também dão grandes lições. Liliel é quem o diga. Você escova os dentes? Escovo sim. Quando é que você escova os dentes? Quando eu como. Sempre. E ainda falando de saúde, a campanha de vacinação contra o vírus da influenza em Belém foi prorrogada até sexta-feira, 23 de maio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 123 mil pessoas dos grupos prioritários foram vacinados contra a gripe na capital, 46% da meta do município. Mais de 66 mil idosos já foram vacinados. As crianças com idade entre seis meses e menores de cinco anos estão no segundo grupo com o maior número de imunização. Até o dia 23, devem ser imunizados idosos, crianças, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Também deverão ser vacinados os trabalhadores de saúde, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Recentemente, muitos livros foram jogados em um lixo próximo à Ponte do Galo, no bairro do Barreiro, aqui em Belém. A maior parte deles estava em perfeito estado de conservação e alguns nem haviam sido usados. Diante desse fato, é importante ressaltar que livros podem ser doados e a Biblioteca Arturviana, aqui em Belém, recebe essas doações. Estantes repletas de livros. A maioria deles fará parte do acervo de outras bibliotecas nos municípios do estado. Aqui dentro nós temos o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que é o sistema que atende 220 espaços de leituras implantados no estado, entre bibliotecas municipais, bibliotecas do interior e também pontos de leitura. Além desses pontos regulares, que funcionam regularmente, nós também temos a missão de atender qualquer pedido que chega de doação de livros. Então, instituições comunitárias que querem montar um pequeno espaço de leitura, até mesmo escola, que não é a nossa missão principal, nós recebemos muitos pedidos de escola de interior para encaminhamento de livros e dentro da medida possível nós procuramos atender. São muitas as demandas dos municípios paraenses com relação ao acesso a livros. Demanda essa que é suprida em boa parte pela Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves. E muitos dos livros que vão para os municípios são provenientes de doações. Ela não só aceita, como estimula e agradece que isso seja feito. Porque, infelizmente, nós temos sempre dificuldade de recurso, gostaríamos de ter bastante para comprar livros assim que necessário, mas isso não é realidade em nenhum local. Então, é fundamental que as pessoas sempre lembrem que a biblioteca é o caminho natural para que essas doações sejam feitas. Os livros doados passam pela revisão de uma equipe de bibliotecários formada por 40 profissionais como o Vera. Após a revisão, eles aguardam nas estantes para suprir uma demanda. As doações ajudam a atender as demandas dos municípios, que recebem kits com cerca de 300 exemplares para auxiliar no trabalho de incentivo e desenvolvimento da leitura. Nós selecionamos, de acordo com a chegada, o município solicita e diz o que ele quer receber como doação. Aí, baseado nessa solicitação deles, é que nós fazemos a seleção. Toda e qualquer biblioteca tem uma política de seleção. Por exemplo, nós aqui, nós não recebemos livros riscados, danificados, desatualizados, principalmente, porque quando nós já temos no acervo, esse livro já é destinado para o município. Então, temos que mandar para o município publicações atualizadas. Esse é o critério. Um dos critérios. A fundação está de portas abertas para as doações e disponibiliza equipes para buscar o acervo, se forem muitos os livros. O importante é doar e contribuir para a formação das pessoas. Ah, é vital para o município, né? Porque tem município que, por exemplo, a gente recebe solicitação aqui, o município não tem nada. O que nós doarmos para ele, assim, com qualidade e quantidade, é muito importante para o município. Então, fica aí a sugestão para a doação de livros. E quem quiser fazer a doação, pode ligar para os telefones 3202-4332 ou 3202-4377. A Biblioteca Arthur Viana fica no Centur, na Avenida Gentil Bintecur, número 650, no bairro de Nazaré, aqui em Belém. E uma dica cultural começa amanhã, aqui em Belém, uma exposição. A exposição Um Olhar para o Cotidiano dos Povos Assurini e Araueté, indígenas paraenses da região do Xingu, que o Pará desconhece. A fotógrafa Karina Melo Menezes apresenta seu olhar sobre as duas tribos e um pouco da cultura e do cotidiano dos povos indígenas. A mostra terá 33 fotografias, 16 da etnia Araueté e 17 da Surini. A mostra ficará aberta ao público no Instituto de Arte do Pará até o dia 30 de maio. Durante esta semana, o Nazaré Notícias vai apresentar a história dos principais museus de Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em Belém, nós encontramos pelo menos nove espaços dedicados à arte, seja ela sacra, rupestre, contemporânea ou mesmo documental. E na primeira reportagem da nossa série especial sobre os museus de Belém, nós vamos conhecer o da imagem e do som, que preserva grande parte da memória audiovisual paraense. No acervo estão coleções, shows, depoimentos e exposições que mostram a cultura do Estado a partir da década de 70. Na cinematografia, 20 películas foram restauradas. O material revela o pioneirismo nas filmagens em solo paraense, bem como o idealismo de seus primeiros cineastas. Poderia citar o Líbero Luchardo, Milton Mendonça, Padre Giovanni Galo. São coleções fantásticas que o museu possui e que, na verdade, eles estão sediados aqui no MIS. O acervo de películas ainda detém uma série de títulos da extinta TV Marajuara e TV Guajará. O material recebe um tratamento especial para ser armazenado. Se tem ideia da dificuldade que esses realizadores encontravam de produzir aqui no Pará. Por exemplo, uma moviola dessa dificilmente você teria aqui no Pará. E os realizadores filmavam aqui e provavelmente utilizavam ou laboratórios no Rio ou São Paulo para a edição dos filmes, para a montagem dessas obras. Hoje o MIS possui esse equipamento, que é uma moviola, necessariamente para o tratamento do nosso acervo. Então isso foi adquirido. Acho que nós possuímos duas moviolas aqui. Os equipamentos utilizados durante as filmagens hoje são relíquias e estão expostas ao público. O museu foi idealizado na década de 70 pela escritora paraense Eneida de Moraes. Ela queria criar uma instituição que preservasse a memória das pessoas que constroem e construíram a história do Pará. Entre os realizadores que fizeram história no Pará, no acervo estão cópias originais do cineasta Líbero Luchardo. Eu acho que era um visionário, fundamentalmente. E um homem totalmente apaixonado pelo Pará. Chega aqui com interesse de trabalhar com a parte de notícias, de fazer informações através dos cines jornais e tudo mais. E acaba desenvolvendo também a parte ficcional relacionada às questões da Amazônia. É uma coisa que ele já vinha fazendo em outras regiões do país, mas que aqui acaba desembolcando de uma maneira muito rica. No acervo sonoro são mais de 800 vinis, 480 fitas cassetes e centenas de fitas de rolo. Além do depoimento de personalidades do Pará, 385 discos são da coleção pessoal de Valdemar Henrique, compositor paraense que se tornou um ícone da música amazônica. Tamba Tajara me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu todinho, meu de mais ninguém. E amanhã exibiremos a segunda matéria sobre os museus paraenses. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!